É muito larga a estrada pra ida É tão estreito o caminho pra voltar É muito larga a estrada pra ida É tão estreito o caminho pra voltar A farinha branca que não se faz bolacha Quem procura acha Tá pagando taxa pra despesa final A farinha branca que não se faz bolacha Quem procura acha Tá pagando taxa pra despesa final Faça um chá profumo Pra matar o consumo Eu não me acostumo Morder um cigarro e dizer que estou legal Faça um chá profumo Pra matar o consumo Eu não me acostumo Morder um cigarro e dizer que estou legal A água que eu bebi Não me deixou lembrar O muro era fumaça Olha onde eu fui pagar A vida que eu pedi Alguém não quis me dar Achei a solução Parei pra não pensar Parei pra não pensar Eu não parei Parei pra não pensar A água que eu bebi Não me deixou lembrar O muro era fumaça Olha onde eu fui parar A água que eu bebi Não me deixou lembrar O muro era fumaça Olha onde eu fui pagar É muito larga a estrada pra ida É tão estreito o caminho pra voltar É muito larga a estrada pra ida É tão estreito o caminho pra voltar A água que eu bebi Não me deixou lembrar O muro era fumaça Olha onde eu fui pagar A água que eu bebi Não me deixou lembrar A água que eu bebi Não me deixou lembrar